Música Fala pessoal, Thiago Rodrigues aqui na NIB 2023 Estou aqui hoje para mostrar o stand da Canon Essa marca que eu adoro, que eu admiro, que eu gosto demais Mostrar a experiência toda aqui dentro Vou tentar passar o máximo possível de imagens Para vocês entenderem de perto o que é um evento como esse aqui Vamos lá, tem muita coisa bacana Tem lançamento para ser mostrado E é isso aí, vem comigo Música Pessoal, agora eu estou aqui com o Yuri Responsável pela Canon Representando a Canon Brasil aqui na NIB Show 2023 Yuri, para tirar a dúvida aí do geral do Brasil Como é que funciona a Canon no Brasil? A Canon está totalmente estruturada no Brasil O que as pessoas podem contar com a Canon Enfim, lá no Brasil, lá na nossa terra Legal, a gente tem toda a parte comercial Marketing e principalmente serviço Tudo estruturado na Canon do Brasil em São Paulo Basicamente a gente atende toda a linha de produto Canon de câmera Mirrorless, vídeo, cinema Parte de lente profissional também Ou seja, lentes broadcast Lentes da linha de cinema E lentes de câmera fotográfica também A gente tem toda essa linha de suporte lá Até impressora também a gente atende lá na Canon do Brasil Toda essa parte, é super completo Perfeito, então assistência técnica Em alguma coisa que acontecer Geralmente arruma lá mesmo no Brasil Não precisa mandar a câmera para algum lugar Fora do Brasil para resolver Resolve tudo lá dentro e interno Tudo dentro da Canon do Brasil Todo mundo falando em português É importante E sim, a gente tem toda essa estrutura De suporte, pós-venda Tudo aqui no Brasil Não, lá no Brasil Tudo bem desenhado É bem legal Pessoal, eu estou aqui com a Ângela Que é responsável pelo marketing lá do Brasil Para quem não sabe Ela que cria no Brasil Nos eventos que tem lá Essas maravilhas aqui Esses estandes aqui Que na NAB 2023 Aqui a Canon Sou suspeito para falar Mas é o estande mais bonito aqui da NAB 2023 Um dos maiores, né? Sempre muito impressionante E aí, Ângela? Está tirando alguma ideia para replicar lá no Brasil? Há muitas, né? Esse ano é a celebração dos 100 anos de NAB Então, o estande está construído Está todo especial Ele é todo setorizado Então, a gente sempre vem para cá Para pegar todas as ideias E levar para o Brasil E aplicar lá nas feiras Esse ano tem bastante feira lá Tem a Semana BC Tem a Sete Expo Então, aguardem que vai ter muita novidade lá pelo Brasil Pessoal, um dos novos lançamentos aqui São as Flex Zooms da Canon Eu já fiz review de duas delas recentemente no canal A CNE 2050 e a 45135T 2.4 São maravilhosas Quem perdeu o vídeo, assiste Vou deixar o link na descrição E agora, a 1435T 1.7 Então, mesma qualidade das demais Logo mais vai ter review no canal também Abertura maior ainda T1.7 Quer dizer, mais cremosidade ainda no desfoque E um range super bacana para completar essa linha CNE Lembrando, 8K Então, elas já são preparadas para 8K Significa que em todo frame que filmar Mesmo nas bordas A Canon garante o mínimo real de 8K na imagem Então, realmente são muito especiais Logo mais review no Brasil E é isso aí Dá uma olhada aqui nesse setor que a Canon criou aqui Acompanhando as tendências do mercado e tudo mais Instalou as câmeras de cinema da Canon Com lentes flex zoom aqui Já trabalhando em conjunto com aquele Unreal Com aquela realidade estendida Que inclusive já tem na Max Você encontra essa realidade estendida Já no Brasil A Max Ela tem esse produto já Já fiz vídeo sobre isso no canal também Vou deixar links na descrição Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor E aqui você pode ver Demonstrando o real Aqui no painel de LED perfeito Onde conforme você mexe a câmera Tem sensores espalhados aqui no teto e no ambiente Que faz um traqueamento todo E deixa super real a imagem que está aparecendo no telão Então, funciona perfeitamente aqui também Com as câmeras Canon e tudo mais Super legal conhecer isso aqui de perto Pessoal, estou aqui agora com a R8 Receio lançada Uma camerazinha aqui Pela primeira vez eu peguei na mão Ainda não chegou no Brasil Está para chegar a qualquer momento Vai ter review no canal também E dá uma olhada Super incrível Pequenininha Pegada super bacana aqui E ela é praticamente uma R6 Eu diria uma R6 O R6 Mark II Em termos de qualidade para vídeo Que é muito impressionante Full frame A diferença basicamente aqui Bateria menor Vai durar um pouco menos também É uma proposta Um pouco mais custo-benefício Com uma qualidade Muito elevada para todo mundo Tenho certeza que o brasileiro vai adorar Não vejo a hora de fazer review E é isso aí Pessoal, olha só essa experiência Que os caras criaram aqui Para todo mundo entender Sistema multi-can aqui Com câmeras e lentes de cinema canon Mostrando uma banda de jazz Super incrível aqui Profissional tocando E você tendo toda uma experiência aqui De multi-can Dá só uma olhada O negócio está incrível Bom pessoal, essa aqui foi a minha experiência No stand da Canon aqui na NAB 2023 Acho que deu para passar um pouquinho Do quanto incrível é isso aqui Que eu estou vivendo Aprendendo mais E conhecendo os novos produtos É isso aí Primeiro dia de feira Tem muito mais Valeu vocês E se você curte Conteúdos como esse Você gosta Se inscreve no canal Curta esse vídeo E até o próximo E se inscreve no canal